Eu sou brasileira, ela é o Valdirinho Olha uma babulê Tô aqui, pô Marjá, Maritec é do céu Abra a porta, Maritec Ai, meu Deus Toda hora tá batendo essa porta e ninguém mais a outra Ai, rapaziada Super esqueço Não, eu tô amando O Douglas disse que é um super herói É o que, mano? Matando a cabeça Cheguei Ai, barata braga Eu queria isso, rapaziada, muito desejoso pra isso Ok, tem tudo na lista, o que você pode fazer, seus poderes e essas coisas Você entendeu, né? É poderes Ok, o primeiro é super cheiro Vamos aprender daqui na mata Porque assim Ok É o super cheiro, entendeu? Então, vamos lá Ok Senta Senta, Douglas Senta da cadeira, anta Desculpa Faz o costume Ok Vamos tapar E o cheiro vai ficar cobrido De um pote de virido Entendeu? Ai, que deli Ai, que deli O que você está sentindo do cheiro? Tô 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 Minha anjo Gumball Minecraft Sério, mano Sonic Passado Horrível Ok O próximo é Sei lá o que na minha vida Ok O que? É burro Vergonha da profissão O próximo é você vencer uma aromba frentes Então você vai levantar uma pedrinha De nada É o que? Não Eu vou encarar logo Vai morrer Vai morrer E agora com o próximo Vai se mover Vai se mover Ai meu bem Horrível Tá quietinho O que que isso pode? Siga É meu ar Horrível Vai Sim Meu Deus Morreu É Péssimo Péssimo Pode ir Agora Ok Cadê 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 Caraca Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus É sobreviveu Tá você tá muito ruim Mas né Pelo menos tem resistência Tá Que tal Vamos fazer o próximo Eu vou perder Vou perder nada Ok Amesso Então Segura rápido Segura É o que? Ai Pera ai Não vale ainda tá Mas pode vir com tudo Nha 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 Ela pode parar por aqui Ai Ah Pera ai Ai É sério Pelos poderes de Jardim Eca Ah Meu Deus Explodiu É Esse filho da mãe Caraca Então os cracos estavam certos Então 22 Mais Bolsonaro Da Que que é isso mano? Cê tá louco? Esse não é pederoso Mas Vamos ver Um próximo teste Essa não dá porcaria Ok Tem outro Tá Pera ai Vamos esperar um pouquinho Você é uma porcaria Tá meu bem? Você é mais Tá achando que é idiota? Eu sou idiota Mas eu não sou uma paulha Já sei O que que eu posso fazer Hum Tá Mas não tenho cabelo de poxa Ok Gente Nenhuma dúvida Hum Ok Pega esse chocolate e vamos ver essa rapidez Então a gente Hum É bom esse chocolate né Hum Que que foi gente? Mano você correu muito rápido mano Que isso mano? Não entendi nada Então tava certo A Fórmula de básica igual a Bolsonaro E é muito bom Gente Isso pode subir lá E mais uma Com Com baieiras E igual a Rabanaro Mas Eles Não 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 É o que? Sonic Dash O que? O que? O que? Mas Isso é muito bom A gente tem poder hein Desisto de ser super herói O que? Ah Eu prefiro ser falgado Tipo tem tanto mundo ali É Tá cagado pelo visto Meu bem É Todo mundo caga em isso Tá mas Eu não consigo ver É burro mesmo né Cego Tá mas Pelo menos a gente tentou né É Mas Ele é fraco Tá engraçado tua mãe Tá bom gente Pode tentar de novo outro dia Mãe Não É Tomou na cara do Gua Hum